Meu nome é Erly Pereira, sou de Sorocaba, São Paulo, Brasil, e tenho 56 anos e sou aposentada. Eu vim para o Canadian College e superou minhas expectativas. O método é um método espetacular que eu realmente esperava e superou realmente minhas expectativas. Eu não imaginei que em tão pouco tempo que eu estou aqui, apenas há duas semanas, que eu poderia ter uma facilidade tão grande de entender o inglês. Eu aconselho a todo mundo que tem a minha idade, que sente um pouco de dificuldade de aprender a língua, que deve vir para o Canadian College, porque é uma técnica espetacular. Favorece o fato de você usar o computador, favorece você pensar rápido, o fato de você não usar livro. E eu estou realmente muito contente e indico a todas as pessoas que acham que não podem aprender inglês que venham para o Canadian College. É muito bom, eu estou gostando bastante. E até a próxima.